Podem me julgar, podem me escrachar, podem até querer me cancelar Que eu não mudo de opinião, a burguesia eu não apoio não Se não tem Marx, vou de Lukács, se não tem Brecht, eu pego a dor no boto na sopa e deixo andar Deixa andar, deixa andar Falem de mim quem quiser falar, paródia não paga aluguel Se a carapuça vestiu seu doutor, quem lhe botou não fui eu Podem me julgar, podem me escrachar, podem até querer me cancelar Que eu não mudo de opinião, a burguesia eu não apoio não Não, a burguesia eu não apoio não Mas então é isso, que é a juventude que diz que quer tomar o poder Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado São a mesma juventude que vai sempre, sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem Vocês não estão entendendo nada, nada, absolutamente nada Obrigado Obrigado